Regais, essa é a nossa segunda aula do segundo bimestre do caderno do aluno, volume 2, do primeiro ano do ensino médio. Então a gente vai agora fazer a explicação e a resolução da atividade 2. Então o que é que ele diz? Para se fazer um delicioso refresco de caju, deve-se misturar uma parte de suco concentrado com uma parte de água, conforme especificado na embalagem do produto. Observe nas ilustrações abaixo a descrição do modo de preparo do refresco e como Carlos e Sofia pensaram em diluir o suco concentrado para fazer quantidades maiores. Então vamos lá, vamos ver as ilustrações. Essa ilustração mostra o seguinte, que o modo de preparo que aparece na embalagem é esse, diluir 250 ml de suco concentrado em 750 ml de água para fazer 1 litro de refresco. O que Carlos fez? Ele falou o seguinte, vou usar 1 litro de suco concentrado e 4 litros de água para fazer 5 litros de refresco. O que que Sofia pensou? Aí a Sofia pensou, ah não, eu já vou fazer diferente. Eu vou usar 1 litro de suco concentrado e 3 litros de água para fazer 4 litros de refresco. Então a gente tem aqui no primeiro bloco as instruções da embalagem, o modo como Carlos fez e o modo como a Sofia fez. E aí vamos lá, ele diz o seguinte depois, com base nas informações, responda. Qual dos dois pensou adequadamente no sentido de manter a proporção especificada no modo de preparo do refresco? Então justifica sua resposta. Então ele quer que você determine qual dos dois fez da forma correta, seguindo as instruções aqui da embalagem e justificar o porquê. Se o Carlos fez certo, justificar o porquê, certo? Se ele fez errado, justificar também o porquê. E se Sofia fez certo ou errado, justificar o porquê. Então vamos aqui, vem aqui comigo porque aqui no caderno não tem espaço suficiente para desenvolver. Então, da mesma forma que eu não consigo desenvolver aqui porque não tem espaço suficiente, você também não vai conseguir. Então você vai fazer o seguinte, você vai escrever no caderno e vai fazer lá no seu caderno de matemática, lá na matéria de matemática. Então vem aqui comigo que a gente vai fazer em uma folha separada. Então primeiro eu já fiz as anotações para agilizar o processo do modo de preparo. Então, que é o modo de preparo? Diluir 250 ml de suco concentrado em 750 ml de água para fazer 1 litro de refresco. Lembrando que é o seguinte, 1 litro, vou escrever aqui, 1 litro é igual a 1.000 ml, certo? 1.000 ml, porque eu anotei 1 litro como 1.000 ml, porque ele deu aqui a concentração do suco de 250 ml e de água de 750 ml. Então vamos trabalhar tudo em mililitros, ml representa isso, mililitros. E a gente vai trabalhar então com essa unidade para facilitar a nossa vida. Porque aqui a gente está, para trabalhar da forma correta, a gente vai ter que trabalhar na mesma unidade. Então você está em mililitros, a gente tem que trabalhar também aqui o total em mililitros. Então primeiramente vamos entender o seguinte, vamos fazer aqui um desenho para que você possa entender como é que isso aqui está funcionando. Vou fazer um desenho aqui mais ou menos, certo? Só para poder ilustrar melhor. Então aqui eu vou marcar o seguinte, aqui eu vou marcar que o recipiente é de 1 litro e tudo isso daqui é água. Vamos lá. Vou colocar aqui como sendo tudo isso daqui água. Eu poderia colocar como refresco, coisa e tal, mas eu vou colocar como água. E no final das contas a gente vai misturar água com o suco concentrado, então vou colocar aqui como tudo água. Então aqui é 1 litro de água. O que ele está falando? Ele está falando que na embalagem está dizendo que é 250 ml de suco concentrado. Então olha só o que vai acontecer. Vou pegar esse mesmo desenho aqui, vou fazer ele de novo. Certo? Só para a gente poder visualizar isso de uma forma melhor, para você ter aquela visão além do alcance. E aqui eu vou dizer o seguinte, eu vou tirar então 250 ml. Então eu vou descer aqui, tirei 250 ml. Tudo isso daqui era água. Vou então tirar 250 ml de água, certo? O que é que vai sobrar? Vai sobrar aqui 750 ml de água aqui. Eu vou fazer o desenho aqui. Então foi isso que eu fiz. Eu tirei então 250 ml de água. Então sobrou o que? 750 ml de água, que é esse 750 que está aqui. Vou até destacar, e 750 é esse daqui, de água. Beleza. Então vem aqui agora. Vamos então agora para mais uma etapa do nosso desenho. Quando a gente faz o desenho é mais fácil visualizar, né? Ter aquela visão além do alcance. Então é por esse motivo que eu estou fazendo o desenho. Então a gente vai agora aqui. Claro que não está em escala, então é mais ou menos. Então aqui o que vai acontecer? Aqui é o nosso 750 ml de água. Eu vou continuar desenhando aqui, certo? Vou pintar aqui a nossa aguinha aqui. E depois eu vou colocar uma cor ali em cima, representando, né? Vou colocar aqui essa cor, representando os 250 ml de suco concentrado. O suco concentrado eu vou chamar de SC na hora de escrever, para facilitar a nossa vida aqui e para agilizar o processo. Para a gente não ter que ficar escrevendo o suco concentrado. Então, olha só. Então aqui, vou puxar então uma setinha aqui, vou fazer de uma outra cor, fazer com essa cor aqui. Então aqui eu vou puxar uma setinha. E eu vou dizer aqui então que aqui é o SC, né? O suco concentrado. E isso é igual a 250 ml, certo? Que é essa quantidade aqui, ó. Já aqui eu vou fazer da corzinha verde. Eu vou puxar para cá e vou dizer o seguinte. Isso daqui é a nossa água, certo? Essa nossa água. Vou escrever aqui água. Água. E isso aqui é igual a 750 ml. Lembrando que um litro, né? Vou escrever aqui, vou escrever com a cor preta, ó. Um litro é igual a mil ml. Pronto. Então essa é a primeira parte da nossa explicação. Então olha só, de novo, para você não se perder, ó. Peguei o recipiente, certo? De um litro. Joguei a água aqui dentro, né? Então joguei a água toda aqui dentro. Aí o que é que eu fiz depois? No próximo passo. Tirei então 250 ml de água. Então eu tirei, ó. Essa parte aqui em branco, ó. A água aqui eu tirei. E ficou apenas 750 ml. Então da parte vermelha aqui, ó. Da linha vermelha para baixo, é 750 ml de água. Que é o que está nas instruções. E aí, na próxima figura aqui, o que é que eu fiz? Eu peguei, então, e coloquei os 250 ml de suco concentrado. Então, ó. 250 ml de suco concentrado mais os 750 ml de água. Isso equivale a um litro ou mil mililitros de refresco. Beleza. Uma vez que você tenha entendido isso, a gente pode avançar. Então, o que é que a gente precisa saber agora? A gente precisa saber, ó. Esses 250 ml de água. De água não. De suco de refresco, né? Suco de refresco não. Suco concentrado, né? Do suco concentrado. Que lembrando, ele vai fazer um suco de caju, certo? Então vamos lá. Então, de novo. Esses 250 ml de suco concentrado, é quanto aqui, ó. Ele está pegando o quanto da água, do total de água aqui, ó. Quanto equivale isso do total de água? Então, novamente. Eu tenho 250 ml de suco concentrado. Quanto isso é dos mil mililitros de água? Quanto isso vale do total de água? Então, para a gente fazer essa conta, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou fazer aqui embaixo, ó. Detalhe, hein? Não esquece. Pegue essa explicação toda que está sendo dada e escreve lá na sua matéria de matemática para que fique anotado lá. Para quando a gente voltar de forma presencial, você ter o conteúdo, né? Para mostrar, né? Porque aí eu vou olhar esse conteúdo aí, hein? Então vamos lá. Então ele tem aqui, ó. 250 dividido por mil. Por que por mil aqui, ó? Porque eu tenho um litro que é igual a mil mililitros. E aqui eu estou... Essa unidade aqui, 250 ml, também está em mililitros. Então eu tenho que trabalhar tudo na mesma unidade. Então o que vai acontecer, ó? Eu vou tirar esse zero, vai embora. E esse zero também vai embora. O que é que ficou? Ficou 25 por 100. Então eu vou saber agora o seguinte, ó. Dá para simplificar isso aqui? Dá. Então eu vou simplificar isso daqui por 25. E vou simplificar isso daqui por 25. E isso vai ser igual a 1 sobre 4. 25 por 25 é 1. E 100 dividido por 25 é 4. Então o que significa? Esses 250 ml representa 1 quarto do total da água. Então novamente, ó. Presta bastante atenção, ó. Esses 250 ml representa quanto do total de água que a gente tinha? Então a gente não tinha mil litros de... A gente não tinha um litro de água? Que é 1.000 ml. Então, esse 250 representa quanto? Representa 1 quarto. Certo? E o que sobrou? Esse 750 ml de água representa quanto do total de água aqui que a gente tinha anteriormente? Vamos lá então. Então eu vou separar aqui, ó. Para a gente fazer. Então a gente vai fazer a mesma conta, ó. 750 dividido por 1.000. Então eu vou mandar esse zero embora. E aqui vai embora, ó. Cai fora. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. O que sobrou? Sobrou 75 por 100. E aqui, ó. Toda vez que termina com 5 e zero, dá para dividir por 5. Mas como eu já sei, né, que aqui dá para simplificar por 25 também, ó. Eu já vou simplificar aqui por 25 e aqui por 25. Então aqui, ó. 75 dividido por 25, ó. É 3, ó. 3 vezes 25, 75. E 100 dividido por 25 vai ser 4, ó. 4 vezes 25 é igual a 100. Então, de novo, ó. Vamos fazer aqui então. Então, esse 250 ml de ar de suco concentrado equivale ao quê? Vou até destacar aqui. Esse daqui representa 1 quarto do total da água. E esse daqui, ó. Vou fazer na cor preta destacar aqui, ó. Representa, destacar de azul para a gente associar com a nossa água lá. Representa o quê? De azul não, de verde, melhor dizendo. Então, esse daqui representa o quê? 3 quartos do total da água. Então, de novo, presta bastante atenção. Esse 1 quarto aqui do suco concentrado, ele é então... O suco concentrado é o quê? É 1 quarto do total de água. Então, se eu tenho 1 litro, que é 1.000 ml, Então, se eu tenho 1.000 ml, eu tenho, então, 1 quarto desse total, que é 250 ml. Se eu tenho 1 litro de água, que é 1.000 ml, 3 quartos desse total é o quê? É 750 ml de água. Então, com essa informação, a gente consegue resolver a proporção, ver se Carlos e Sofia utilizaram a proporção da forma correta. Então, vamos lá. Lembrando que esse 1 quarto e esse 3 quarto é do total de água. A gente está fazendo do total de água. É aqui, por isso que essas imagens ilustram muito bem isso, certo? Então, vamos lá. O que é que Carlos fez? Carlos usou 1.000 ml de suco concentrado e 4.000 ml de água. E com isso, ele fez 5.000 ml de refresco. Vamos ver se isso está correto? Vamos passar uma linhazinha aqui. Vou fazer de verde aqui. Vou fazer uma linhazinha aqui, só para a gente poder visualizar isso aqui melhor. Então, vamos lá. O que é que a gente sabe? O total que ele utilizou foi quanto? Vou destacar aqui, vou destacar com vermelho. O total de água é quanto? Ele fez quanto de refresco? Na verdade, a gente utilizou lá a ideia como água, mas a gente sabe que no total vai ser refresco, certo? A gente utilizou ali porque é muito mais fácil a gente ver a água aqui do que ter que desenhar um refresco. Mas tudo é a mesma coisa, vamos lá. Não se averte com isso, não. Então, vamos lá. 5.000 ml. Esse é o total. Então, a gente sabe que é 1 quarto do total. A gente utilizou aqui como água, mas a gente sabe que é refresco, né? Só para ilustrar o desenho aqui. Então, vamos lá. Então, é 1 quarto do total. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar, então, ó. O suco concentrado tem que ser 1 quarto, certo? Então, tem que ser 1 quarto vezes... Porque é 1 quarto de 5.000 ml. Então, vezes 5.000 ml. Então, é 1 quarto disso, certo? Como ele é 1 quarto disso, o que a gente vai fazer, ó? Quando eu não tenho nada aqui embaixo, ó, eu tenho 1. Então, eu multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, fica 1 vezes 5.000 é 5.000. 4 vezes 1 é 4. Isso vai ser igual a... Então, eu pego 5.000 e divido por 4. Isso vai ser igual a 1.250 ml. Então, se ele estivesse utilizando a nossa proporção de 1 quarto, ó, de 1 quarto, então, para o total de refresco que eu quero fazer, eu tenho que ter 1 quarto, né, de suco concentrado. Então, ele queria fazer 5 litros, né, que é 5.000 ml. Então, ele teria que ter 1 quarto desse 5.000 ml, né, ele teria que ter 1 quarto de suco concentrado desse 5.000 ml de refresco. Só que o que acontece? Então, ele teria que ter, então, o quê? 1.250 ml de suco concentrado. Só que, veja bem, ele utilizou apenas 1.000 ml de suco concentrado, ó. Vou até destacar aqui, ó, ó, ele utilizou o quê, ó? 1.000 ml de suco concentrado. Ele deveria ter utilizado 1.250, mas ele utilizou 1.000. Então, aqui a gente já sabe que ele já não usou a proporção de forma correta, já está errada essa ideia que ele fez aí. Então, a gente vai fazer com o... Se ele usou pelo menos a proporção de água correta, para ver, né, se ele fez alguma fezinha aí, fez alguma coisa boa aí. Então, vamos ver. Ele teria que utilizar quanto de água? Então, ele teria que pegar 3 quartos do total do refresco lá. Então, ele teria que utilizar... Ah, a quantidade de água que ele tinha que utilizar era 3 quartos do total do refresco. O total de refresco que ele vai fazer é o quê? É 5.000 ml. Então, é 3 quartos de 5.000 ml. Isso vai ser igual, ó, novamente, àquela nossa ideia. Quando eu não tenho nada embaixo, eu tenho 1. Multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, 3 vezes 5.000, isso vai ser igual a 15.000. 4 vezes 1 vai ser 4. Então, 3 vezes 5.000, 15.000. E 4 vezes 1 é 4. Aí, o que eu faço? Divido. Então, 15.000 dividido por 4, isso vai ser igual a 3.750 ml. Então, veja bem. Para a quantidade que ele quer fazer de 5.000 ml de refresco, ele teria que utilizar, então, 1.250 ml de suco concentrado e teria que utilizar 3.750 ml de água. E ele utilizou o quê? 4.000 ml de água. Então, a proporção que ele fez está totalmente errada, totalmente fora. Por quê? Porque ele não utilizou as proporções definidas na embalagem. Porque a gente viu aqui, a embalagem diz o quê? Pela nossa ideia que a gente fez aqui, que para o total de refresco que eu quero fazer, eu tenho que usar 1 quarto de suco concentrado. E para o total de refresco que eu quero fazer, eu tenho que utilizar 3 quartos de água. Então, 3 quartos do total de refresco que eu quero fazer de água. Então, ele utilizou os 3 quartos de água que ele deveria ter utilizado do total de refresco, foi 3.750 que ele deveria ter utilizado, só que ele utilizou 4.000. Então, isso daqui já está fora. Então, a justificativa é essa. Então, por que o Carlos não utilizou a proporção correta? Porque ele não utilizou a quantidade de suco de refresco, de suco de refresco não, novamente, eu estou com suco de refresco na cabeça, vamos lá, de suco concentrado, ele não utilizou a quantidade de suco concentrado e a quantidade de água seguindo as instruções da embalagem. Então, ele não utilizou isso, certo? Ele não utilizou a quantidade recomendada, melhor assim, se ficou um pouco melhor, né? Então, ele não utilizou a quantidade de suco concentrado e a quantidade de água recomendada nas instruções da embalagem. E o que a Sofia fez? Vamos ver o que a Sofia fez. A Sofia fez o quê? Ela utilizou 1.000 ml de suco concentrado, né? De suco concentrado e 3.000 ml de água. E assim ela fez 4.000 ml de refresco. Vamos ver se o que ela fez está correto. Vamos aqui, então. Vamos separar essa linhazinha aqui. Vou escrever de outra cor. Vou escrever dessa cor aqui para separar. Então, o que ele tem que fazer? A gente sabe que a quantidade de suco concentrado que ela tem que utilizar é 1 quarto do total de refresco que ela quer fazer. Então, qual é o total que ela quer fazer? Ela quer fazer 4.000. Então, ela tem que usar 1 quarto de 4.000. Então, é 1 quarto vezes 4.000. Novamente, quando eu não tenho nada aqui embaixo, eu tenho 1. Multiplico o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então, 1 vezes 4.000 é 4.000. E 4 vezes 1 é 4.000. 4.000 dividido por 4, isso é igual a 1.000. Então, ela teria que utilizar o quê? Para essa quantidade de refresco que ela está querendo fazer, ela tem que utilizar o quê? 1.000 ml de suco concentrado. Foi o que ela fez? Foi, olha só, ela utilizou exatamente 1.000 ml de suco concentrado. Então, olha só, opa, a Sofia já está fazendo o negócio da forma correta. Então, ela já é um ponto positivo para ela. Ela entendeu as instruções que estão na embalagem e está fazendo da forma correta. Agora, vamos ver se ela utilizou a quantidade de água correta, né? Então, vamos lá. Então, ela teria que usar o quê? 3 quartos. A quantidade de água é 3 quartos do total de refresco que ela quer fazer. Então, o total de refresco que ela quer fazer é 4.000. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, novamente, quando não tem nada embaixo, é 1. Multiplico de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 4.000 vezes 3, isso vai ser igual a 12.000. 4 vezes 1, isso é 4. Então, eu faço 12.000 dividido por 4. Então, se você dividir 12.000 por 4, isso vai ser igual a 3.000. Pensa o seguinte, se você pega 12.000 reais e se divide para 4 pessoas, cada pessoa vai ter 3.000. Então, ela tem o quê? Tem que utilizar 3.000 ml de água. E foi isso que ela fez? Foi. Foi exatamente isso que ela fez, ó. Ela utilizou 3.000 ml de água. Então, a Sofia foi o que utilizou a proporção da forma correta. Então, novamente, ela tinha que usar o quê? 1 quarto do total... 1 quarto de suco concentrado, né? Do total de refresco que ela quer fazer. Então, o suco concentrado vai ser 1 quarto do total de refresco que ela quer fazer, que no caso foi 1.000 ml, a quantidade de suco concentrado que ela tem que usar. E ela tem que fazer 3 quartos do total de refresco, né? 3 quartos de água do total de refresco que ela quer fazer. E esses 3 quartos do total é 3.000 ml. Então, ela tem que usar 3.000 ml de água. Então, a Sofia fez da forma correta. Por quê? Porque ela utilizou a proporção seguindo as instruções da embalagem de forma correta. Corretíssima, certo? Então, se você ficou com alguma dúvida, poste nos comentários. Por hoje é só, certo? A gente vai na próxima aula, na aula 3, explicar e resolver essa atividade 3. E, novamente, se você ficou com alguma dúvida, poste nos comentários aí, que eu respondo depois. Fui!